Já teve a impressão daqueles dias que parece que o mundo conspirou contra você? Se você já teve a impressão disso, já escreve aqui embaixo eu. É, e eu quero compartilhar com você hoje, líder 360, que eu tive exatamente uma terça-feira de cão. Eu chego cedo no escritório com várias coisas pra fazer, atendimento, disposto com energia, etc e tal. Fui fazer meus atendimentos, atendi meus clientes pessoais aqui, individuais, e fiz um atendimento top pra caramba com um dos meus clientes, ele é supervisor na área comercial de uma empresa local. Logo em seguida entrou aqui um empresário na área de psicultura e a gente foi alinhando, ajustando as coisas que precisavam ser feitas, enfim. Tudo parecia que ia ser um dia de hiper produtividade. Quando eu saio de dentro desses atendimentos e sento aqui na minha mesa, aqui na sede da Acordar, e vou falar sobre os assuntos, assuntos práticos, assuntos burocráticos, de repente eu começo a me deparar com uma série de coisas que tá dando errado. Ah, é o domínio do site que deu um problema e de repente eu tô tendo que pesquisar um negócio e aí eu percebi que o domínio do site já tá no nome de outra pessoa. O que que é isso, cara? E de repente já tenho mais umas coisas pra fazer, eu não tô bem de saúde, aí fui procurar um médico, o médico só tem atendimento pra gosto, e de repente eu falo assim, cara, que louco, eu tenho que parar um pouco. Preciso parar um pouco, preciso quebrar esse padrão, porque se eu continuar aqui dentro do escritório eu vou ficar maluco. E aí eu falei pra Kiz, falei, Kiz, vamos almoçar? Ah, tô indo. Aí eu comecei a pesquisar uns outros negócios. Já vamos. Quando a gente olhou no relógio, era duas horas da tarde. E o que que aconteceu? A gente já não tava mais com vontade de almoçar, mas a gente já tava irritado das coisas que estavam dando errado, inclusive nesse exato momento a impressora ali, ó, tá dando pau, né? E tudo bem. A gente já não queria mais sair. E a gente tava tão enfiado naquele problema, que um problema tava puxando o outro, puxando o outro, puxando o outro. E eu falei assim, a gente precisa parar agora. Levantei e falei, Kiz, vamos almoçar. Por que que é importante você quebrar o padrão? Pra você sair do ciclo vicioso do problema. Quando você tá dentro do ciclo vicioso do problema, você só enxerga o problema, você tá no olho do furacão. E chances são que você vai começar a se falar assim, você vai se perguntar, por que que isso tá dando errado? Ah, por que eu não comprei o domínio na época certa? Ah, por que eu não tive atenção com esse negócio de registrar marcas e patentes? Ah, por que eu não fiz isso? Por que não sei o que? Por que não sei o que? Por que não sei o que? E você vive o problema em uma série de justificativas. Qual que foi a sacada de quebrar o padrão? Foi parar o que a gente tava fazendo, sair pra almoçar. E no meio do caminho, a gente encontrou uma pessoa que veio falando umas coisas meio nada a ver. Começamos a rir muito, paramos pra almoçar, tomamos um chá. E nesse meio tempo, a gente conseguiu voltar a um estado de produtividade de novo. A gente voltou pro escritório e concluiu todos os trabalhos que precisam ser concluídos. A grande sacada é quebra o seu padrão. Se você dominar a habilidade de quebrar o seu próprio padrão, você vai conseguir liderar as pessoas de uma forma com mais produtividade, mais assertividade. E você vai se tornar um líder 360. Espero que você tenha gostado da sacada de hoje. Nós paramos aqui um pouco as atividades pra compartilhar com você. E aí eu vou pedir um favor muito grande. Se inscreve aqui no canal do YouTube. E aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o meu e-mail pra que você possa clicar ali e mandar pra mim a sua história. O que que tá acontecendo na sua vida. O que que você já aproveitou desses vídeos. que vale a pena você compartilhar comigo. E se você me autorizar, eu gravo um vídeo falando disso que aconteceu na sua vida. No mais, a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais. Até amanhã. E aí